A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo iniciou a seleção de oito artesãos ou entidades do Estado interessadas em participar da 20ª Feira Nacional do Artesanato, que será realizada em Belo Horizonte. Para falar dos critérios para participar dessa seleção, converso com a Gisele Mascarens, ela é superintendente de desenvolvimento regional da CDTU. Primeira indagação, Gisele, me permita, dentro do cenário de tantos artesãos conhecidos, renomados, por que convocar uma seleção? Para dar transparência, para chegarem novos valores, por que? Bem, prioritariamente a questão da transparência. A CDTU, ela, desde 2015, ela tem esse processo transparente de se abrir editais para participação em feiras, até porque um dos propósitos da CDTU é justamente proporcionar um apoio maior à comercialização. Então, essa é uma maneira legítima e também bastante transparente de você divulgar oportunidades de mercado, de acesso ao mercado. Obviamente, tantos conhecidos já com o mercado sedimentado, quanto os novos valores, eles entram em igualdade de condição. Isso, isso, exatamente. E isso até nos propicia você conhecer novos artesãos, inclusive. A gente sabe que a Lagoas é um celeiro de arte impecável, inclusive se destaca no Brasil inteiro como o maior celeiro de arte popular do país. Nós temos em torno de 13 mil artesãos cadastrados no sistema de informação do artesanato brasileiro e que nos confere, digamos assim, um grande número de artesãos no Estado. E, às vezes, a logística impede até determinados artesãos de participar em determinadas feiras. Por exemplo, se você trabalha com móveis de madeira gigantescos, na feira em Belo Horizonte, como é que vai ser essa logística? Então, a partir daí, critérios vão ser considerados. Isso. Isso não se torna um impeditivo, inclusive, Miguel, porque todo o processo de transporte das mercadorias, sejam de que tamanho for, a CDTU é o compromisso da CDTU levar essa mercadoria para qualquer feira. A gente participa anualmente de quatro feiras nacionais. Já viemos de uma feira em Brasília, que, inclusive, a Lagoas foi o Estado homenageado dessa feira. E a gente levou um grande número de artesãos que se inscreveram sob edital também. Há uma avaliação, inclusive, de uma comissão mista para fazer essa avaliação, para que isso agregue valor, inclusive, no processo de transparência. Nós levamos, inclusive, bastante peças pesadas, a exemplo de peças do André da Marinheira, de Boca da Mata, que são peças consideráveis. Isso é um benefício da CDTU em prol do artesão. Na verdade, ele só entra com a contrapartida dele, de deslocamento, seja aéreo ou rodoviário, e também com todas as alimentações pertinentes à hospedagem e à alimentação. De nossa parte, é o espaço em si, que, no caso, o programa do artesanato brasileiro, ele disponibiliza um espaço para cada Estado, onde a Lagoas se inclui nisso. E, de nossa parte da CDTU, é todo o deslocamento das mercadorias do artesão. O benefício continuado de um programa como esse, e de transparência, e uma cronologia de agenda de feiras, vai proporcionar ao artesão a segurança de que a peça dele, se agradar, ela vai ter mercado. A gente tem isso catalogado? Quem são os potenciais? Quais são os novos? Algum membro convidado que a pessoa, não na pessoa, mas que a entidade e o governo de Alagoas queria levar esse, e valorizar esse artesão que ainda não encontrou essa agenda? Nós temos aqui em Alagoas bastante mestres, renomados, inclusive com peças em museus internacionais e tudo. Lógico que há um interesse muito grande, inclusive dos visitantes dessas feiras, por receber essas mercadorias. Mas o processo transparente, se abrir um edital, é para justamente aquilo que você falou no início da entrevista, propiciar uma maior participação de todos. É aberto igualmente. Não há uma preferência em relação a ser mestre ou não. Artesãos, eles são avaliados de uma forma única. Mas o que pesa é justamente a questão da identidade com o Estado, a tipologia que ele trabalha. Isso é levado muito em consideração na hora de uma análise dessa peça. A senhora já falou de alguns critérios aí. Vamos falar de agenda. Até quando tem o artesão para se inscrever? Os artesãos, eles podem se inscrever até o dia 5 de outubro, ou presencialmente na CD Tour, ou através de um e-mail que a gente disponibiliza, que nós recebemos através do e-mail também essas inscrições, ou por correios também. As inscrições vão até o dia 5 de outubro e as avaliações são pós essa data. Em um determinado momento aqui no espaço, na cena cultural, se pedia um projeto para que a pessoa, o talento, pudesse vender o seu produto. O show, como era aí, a luz. Vocês pedem o que, o artesão? Uma peça, um projeto gráfico dele? O que vocês pedem aí? O edital, ele é muito transparente, inclusive o conteúdo dele está bem claro. Inclusive a gente pede tipo de embalagem, que tipo de etiqueta que o artesão coloca na peça, quais são aquelas peças que realmente se remetem ao artesanato de Alagoas. Isso tudo a gente avalia. Ele pode colocar em todo o processo dele de inscrição, fotos das peças que ele gostaria de comercializar, faixas de preço. Então, tudo que agregar e que conferir uma identidade a Alagoas é levado em consideração. Isso, inclusive, é um dos critérios que, primordialmente, a gente leva em consideração. Você já tem um mapa do Estado, o CDTU, bem organizado, a gente já conversou com outras pessoas aqui, outras gerências, outras superintendências, e a gente sabe exatamente como trabalha. Mas, especificamente para esse, vocês acreditam que vai inovar mais ou vai manter aquilo que já é conhecido? Bom, o nosso trabalho é muito pautado no desenvolvimento regional. Inclusive, a gente atua, tem uma atuação muito focada nas regiões do Estado. Isso vai desde o sertão ao litoral norte e cada região tem a sua especificidade. Todo o nosso contato com o artesão é feito especificamente em cima dessas regiões também, de valorizar, inclusive, o que dá a identidade daquela região, porque é dessa forma que a gente consegue manter uma diversidade, inclusive, num ambiente de comercialização. O artesão que já participa de feira é bastante organizado, inclusive na sua produção. Mas, considerar que a produção artesanal não é uma fábrica. Isso, não é. Às vezes tem uma feira e ele não tem peça suficiente. Ou tem a peça, mas não está com a logística possível de deslocamento. Isso pode variar ainda. Pode, pode sim. Isso ainda é um trabalho nosso que a gente está começando a fazer, inclusive, por região, que é fazer com que o artesão, ele veja naquele artesanato um negócio também. Bem, nós temos artesãos que se preparam anualmente para feiras importantes, inclusive, que já vivem, inclusive, em função dessas feiras. Se, como eu disse no início da entrevista, nós temos, em média, quatro feiras nacionais. Então, o artesão que se prepara sabe que a CDTU vai abrir o edital, ele já começa uma produção dirigida em prol daquela feira. Toda vez que a gente leva um caminhão, ele vai abarrotado de mercadorias. Que bom. Esse é o nosso objetivo. E que volte vazio. E que volte vazio. Inclusive, a última feira que a gente participou, que foi a Fenearte, que é a maior feira da América Latina de artesanato, que aconteceu em Pernambuco, nós levamos dois caminhões. Então, e só voltou um pela metade. Então, quer dizer, o objetivo da gente foi alcançado. Inclusive, o artesão participante, ele voltou muito feliz, inclusive. E que ele volte assim e que volte com bastante encomenda. Mas, por outro lado, tem um pequenininho que ainda não participou de feira, mas que tem um potencial muito forte com relação à própria identidade do Estado. O que falta a ele? Um acompanhamento, uma logística boa, uma agenda, um calendário de trabalho. A CDTU está preocupada com isso também? Sim, sim. Como eu lhe falei, nós temos em torno de 13 mil artesãos. É uma fatia enorme se considerar uma atividade produtiva. O nosso objetivo é chegar mais perto dele. Como você falou, alguns não têm nem internet perto da produção. E é fazer com que a valorização do artesanato, ele consiga se ver como uma pessoa importante também na cultura popular. Toda a nossa ação da CDTU também é focada na regionalidade. A gente vai até o artesão. A gente divulga todas as nossas estratégias de comunicação, inclusive os resultados. A gente conseguiu uma projeção muito grande, 2015 e 2016, no aumento, inclusive, no número comercializável. Então, esse resultado a gente leva também para o pequeno, para que ele veja que ele pode participar também dessa fatia muito propícia à comercialização. A seletoria é feita à busca ativa de algum potencial? Sim, também. A gente fez, em 2015, um catálogo comercial do artesanato, onde a gente coloca o nome do artesão, a tipologia que ele trabalha e o contato deles. Isso fez abrir um número muito grande, inclusive de proporcionar novas oportunidades de mercado para aquele pequeno. Essa questão da identidade, da preocupação de vocês, eu entendo como se fosse um potencial consumidor. Porque você vai nas feiras, aí você vai em Maceió, Fortaleza, Natal, e de repente você chega na feira e diz Ué, em que lugar eu estou? Lembrança do Rio Grande do Norte, aqui em Alagoas. Lembrança de Alagoas, na Bahia. Lembrança de Sergipe, aqui. E aí as coisas começam a se confundir e a gente nota que ali não é o artesão genuinamente. É o comércio do artesanato explorado. Isso, isso. Não é que a gente combata isso, pelo contrário. Eu acredito que o próprio artesão tenha novas formas de movimentar o que ele faz. Por exemplo, André da Marineira faz uns leões maravilhosos enormes. E todos vendem. Impressionante. A gente, às vezes, nem descarrega do caminhão e ele já está vendido. Isso para o artesão, para nós, inclusive, é muito bom. E ele já está começando a fazer outros tamanhos de leões, mais acessíveis, inclusive. Esse tipo de souvenir que se vende, ele é um souvenir mais globalizado. Você encontra no Ceará, você encontra no Rio Grande do Norte, você encontra aqui na feirinha. Então, o que a gente procura é justamente catalogar o que a Lagoas tem de mais identitário daquela região. A gente tem, por exemplo, o artesanato feito na comunidade da Serra das Viúvas em Água Branca. E que só elas fazem. Então, há uma valorização, inclusive, dessa região, do que eles fazem como único. Porque isso é potencial, inclusive, a venda, o turismo cultural. Isso. Não é? Vira uma peça na minha casa que eu quero conhecer de onde vem. Claro, exato. Eu, particularmente, já estou montando, inclusive, o meu acervo particular. Inclusive, falo muito para as minhas filhas de que o que é a cerâmica da Irineia, o que está por trás daquela peça. Que não é só você comprar uma peça, você compra a história daquela peça. E isso faz com que a Lagoa se destaque ainda mais pela riqueza. Então, é isso que a gente quer trabalhar também. Fazer com que o próprio alagoano valorize o que ele tem como artesanato, para dar, inclusive, de presente de Natal para qualquer pessoa. Isso é... A Lagoa é riquíssima em relação a isso. Começamos com Gisele Mascarenhas. Ela é superintendente de desenvolvimento regional da Sereto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel. Pauta especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprisa às 4h30 da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho